Vila Galvão, senador Canedo, os moradores estão desde sexta-feira sem água. Imagina, sem uma gotinha de água na torneira não tem como fazer praticamente nada dentro de casa. E a dona de casa está chateada com essa situação, principalmente aquelas que tem criança. Como é que está para você? Nossa, para mim está difícil demais, meu menino agora que fez um meizinho. Minha casa está para ir para a escola, deu de segunda-feira eu estou sem ir para a escola. Fui até na casa vizinha para pegar água, para fazer comida, para banhar. E depois a conta sobra para quem? Para nós que está pagando, a gente paga. E no fim do mês vem aquela conta alta e eu mesmo quase não estou gastando e já paguei até 100 reais. O meu esposo ligou ontem umas 30 vezes e eles não atendiam. Aí quando foi de tardezinha que eles atenderam e falou que a água ia chegar ontem à tarde. Chegou mesmo um pouquinho de água, mas aí também acabou, está lá seco.